No último voo da ponte aérea, eu cheguei no Rio, venceu umas 11 horas da noite, fui ali no aeroporto pra fazer um pipim e escutei na privada, do lado, porque aqui é aberto por cima, escutei um negócio assim, não. Psiu! Ai! Psiu! Psiu! Ai! Psiu! Ai! E eu pensei, pô, que porra é essa? Subi numa cadeira pra olhar, pra ver o que era. Imaginem vocês, eram dois ceguinhos puxando fumo. Um puxava, o outro tentava pegar o cigarro e queimava o dedo. Ai! Ai! Psiu! Ai! Ai! Cara pra já, cara pra já, cara pra já, serenino, serenino, tô ouvindo me chamar.